O dia é tudo ser boné, né? O dia é tudo ser boné. Ei, rapaziada. Bom, gente, hoje é nosso último dia de pescaria. A gente está vindo pegar as raturas para levar para casa. Vamos estar recolhendo aí. Deixamos armadas de ontem para hoje. Vamos ver se tem mais alguns caranguejos aí. Vocês vão ver aí alguns caranguejos razoáveis. Eu mostro já. Teve alguns problemas. Vocês viram no vídeo seguinte aí. Mostrando para vocês aí. Bom, a gente primeiro só quer agradecer a vocês aí pelo carinho, pelo afeto. Pela recepção. Pela recepção. Simplesmente ver os nossos vídeos, assistir os nossos vídeos. A gente quer agradecer mesmo em coração por tudo que vocês têm nos proporcionado. Está certo? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. A gente vai estar agora só vijando, arrumando tudo, empacotando em casa. Como sempre, né, galera? Nosso amigo Dudu ali atrás. O cara que está sonhando. Nosso mascote, né? Está sonhando comprar um celular. Está correndo atrás aí. Já tem um dinheirinho já guardado. Nosso irmão Alisson aqui. Que tem um canal no YouTube também que é Alisson Pesca. No final do vídeo e também aqui na descrição tem aí o canal dele. Você pode ir lá visitar o canal dele. Se inscrever. Não deixar de se inscrever. Ativar o sininho para receber os diversos outros vídeos. Está certo? Sem lembrar também que você pode ajudar compartilhando. Não esquecer de deixar o like. Que o like nos traz um feedback muito bom. Para saber que vocês estão gostando do vídeo. Não é isso? O like, pessoal. Deixa o seu like. Não custa nada. Não te custa 10 centavos deixar o like. Mas para a gente custa muito. Isso vale muito. É muito importante para a gente. Beleza? Não deixar de comentar. Sugestões de vídeo que vocês gostariam. Aquele que você falou. Não, né? Desafios. Desafios também. Desafios também. Desafios também. Vamos aceitar. É, aceito. Nós vamos aceitar. É ser merda esse negócio. É ser merda esse negócio. Desafios, gente. Também, tá ligado? Voltado para a pescaria. Lembrando. Não vá falar uma coisa que a gente está... Está na boca de um tubarão. Verdade. Né? Porque está voltado para a pescaria, né? Vai que a gente toma um... A gente só não pratica pesca de mergulho, né? É, exato. O resto a gente pratica. Você pode sugerir aí que a gente... Vai estar fazendo aí e realizando. Beleza? Agora a gente vai estar... Se o desafiar de pescar um tubarão, o senhor compra aquela... A gente vai pescar não, um tubarão. O senhor compra aquele... Como é o nome daquela paradinha que o tubarão tem nas costas? A barbatana, né? A barbatanazinha, bota nas costas. E a manhã do pesca o senhor não está rato. Mas vai dar merda. Você pode ver também. É. O merda é o mesmo, porque ele é bem neto. Não, não. Cara, galera, eu estou sofrendo um bullying retado, velho. No início, virou um caminhão de gileto, não sei o quê. Cabelo grande. E no início, vou cortar meu cabelo. Ele foi e cortou o cabelo. E eu estou com a barba grande. Isso. Na desafio, vocês pescarem um peixe, a gente conhece como agulha, outros conhecem como peixe espada e tal. A gente joga Dudu na água, lança a carraba. Ah, um rubalo. Eu sou magão, comprido um rubalo. Rubalo. Rubalo, um flecha, tá aqui, ó. Sacanagem, velho. Passou a mão pra ele, né? Uma caranha. A caranha também é gorda. Bom, gente, eu estou tentando perder peso nessa pescaria. Na verdade, eu já perdi um pezinho já, né? Graças a Deus. Mas, infelizmente, Natal só foi no bullying aqui, porque... Dudu está me chamando de gordo direto. Eu não aguento mais isso, gente. Eu não aguento mais. Mas vamos, vamos, vamos. Vida que segue, né? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. A gente não briga, não. A gente não entra aí e... Ele está lá hoje, mas amanhã ele pode... É, hoje ele não tem barriga, né? E pior que nós já consagramos ele como membro do grupo. Agora ele faz... É membro oficial do grupo, agora ele faz parte. Ele era mascote pra sacrifício, pra mandar turma. Mascote de sacrifício pra membro agora. A tribo aqui evoluiu, gente. Evoluiu, né? E agora vai criar mascote pra mascote engordar. E agora cria mascote pra fazer parte do grupo. Mascote de mostrar o desempenho. Depois tem que fazer o ritual. Tem que fazer um ritual, acho. Que é pra... A consagração, mano. Falou, galera. A gente vai vigiar a ratoeira ali e daqui a pouco a gente volta. Isso aí. E aí, rapaziada, ó. Último dia de pescaria aqui. A gente está vindo buscar a ratoeira já. E já estava aqui, mais ou menos aqui, uns três dias pra pegar esse guiamão aqui, né? Três, tentando. Três dias pra pegar esse guiamão aqui. Aí, o que acontece? É, infelizmente, o gado, como passa por aqui, que tem merda aqui atrás. É, infelizmente, olha o prejuízo aqui. Quebrou a ratoeira, esbagaçou e matou o caranguejo. Peraí como está o caranguejo aí. Vitado do caranguejo. Incidente aí, galera. Aí, rapaziada, a galera aqui do rádio, da 101,5. Segundo aqui, o primeiro e o terceiro, gente, o gado matou. Cadê? Estão me tirando. Opa, olha aí, galera, olha o casuzão. Cerrando a pescaria. Coisa linda, coisa linda. Esse menino só arma no certo. Estou aprendendo com ele, gente. O negócio é aprender com ele. Aprender com ele. Tem mais alguma aqui na frente, senhor? Só lá agora. Só lá. Calma, Dudu. O caranguejo está dentro da ratoeira. Ele não vai sair. Tenha paciência. Pegou, pegou. E é grande, pelo jeito. O arranhado ali, ele disse que pelo arranhado dá para saber o tamanho do caranguejo. É grande? É uma lapa. É pequeno, não é grande, não é grande, não é gigante, mas... É a mesma coisa assim. Não é mais ou menos assim, né, Dudu? Gente... Essa aqui é crausa. Essa aqui é crausa. É isso. Não é como esse o caranguejo que estava jogando lama, não. Você tenta desafiar ele. Olha o caranguejo. Cara, a gente deixa aqui... Olha para aqui como está. A gente não deixa assim. A gente usa aqui, assim, ó. Bem, bem aqui. Que é para quando ele mexer no arame e a rateira fechar. Aí ele vem empurrando a lama. Aí o pauzinho aqui faz disso. Ele vem para cá. E a rateira continua armada. E o resultado. Você chega no outro dia, está com o pau passado, a validade. E o resultado é esse aqui, ó. Meu mundo de lama na cara. Galera, hoje, como o último dia de pescaria... A gente está sendo surpreendida. A gente poderia estar com mais um caranguejo na ratoeira para levar. Eu vou pegar ele, velho. Vamos orar. É que é muito desaforo, pô. Olha isso, velho. Ela é uma demais porra doira só. Caraca, basta que ele veio para pacaçando. Pega ele. Show. Pocô foi. Gente, hoje está sendo só de beijo. Oi, gente. Vocês estão sendo enganados. Olha essa enganação. Ai, meu Deus do céu. Essa ratoeirinha aqui. A batida. Mais uma, viu? Está com o caranguejo. Pocada. Aí, nessa areia aí. Não, mas lá na frente. Para lá, para lá. Cadê pocada, pocada? Aí, aí, aí. Eita, oh my God, nesse. Também? Vocês esconderam a ratoeira tão bem escondida? Eu estou. Olha o que rito. Pocada, galera. Galera. Por aí, com o caranguejo. O caranguejo não entra. Chegou aqui e falou. Então é tudo. Aqui, galera. A ratoeira continua armada. Aqui está a tampa. O caranguejo, em vez de ele entrar para cá para comer a isca, ele... Ele saiu pela terra. E sai por aqui para vir para fora. Que era para ele entrar e ela... Sabe o que ia acontecer isso aqui? Você tivesse colocado uns pauzinhos aqui, em vez de colocar só a terra só. Entendeu? Tinha pego. Colocava os pauzinhos, jogava a... As ganguejas na piquinha. Jogava a folha por cima. E jogava a terra. Aí você tinha pego. Ele sabe procurar por para perto. Ele volta para botar no calão de morro. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Rapaz, está armada, velho. Armada, galera. Rapaz, ontem o bicho fermei o mundo de dimensão, velho. E hoje está armado, velho. O cara é descarado, velho. Está com isca. Meu Deus. Eu acho que estava batida sem nada fora do lugar. Sem nada fora do lugar? Vou usar a isca para mim. Oxe. Azulão. Deixei bem... Eu tento, né, Vitão? Mas você sabe. Você sabe que... Os caras me amam, velho. Eu não posso fazer nada, né, galera? Olha, galera. Mais uma. Show. Vamos. Será que está cheia de lama? Está armada. E eu? O que foi? Sei lá. Está parecido que está mexido, velho. Não, eu achei a palha. Não estou falando alguma coisa, não. Será? Não, eu achei a palha. E aí, velho. De chocolate. Caraca. Eu ia te confessar, tá ligado? Para quem que eu fui, mangá? Caramba, safada é onda, pessoal. Velho, estava pesadona. Imagina, aquele cara que errou azulzão. É grandão. É o maior. E deu frau. É o maior. Ai, eu acho que vai te fazer. Eu estava pesadona, velho. Eu acho que vai te dar, velho. Porque vai te ganhar. Eu acho que vai te ganhar. A batida Parece que tá sem um caranguejo, moço Tá não Tá que É garotinho Tá aqui dentro Mais uma Opa, já ouviu arranhado Esse daí, pinga não pegou Se arrependeu de não ter pegado Se arrependeu de não ter pegado Mostra aqui pra galera Valeu meu Deus do céu Ó Jesus Cristo Ó galera Ah foi Valeu por comparecer Viu na hora exata Não tem essa não Que foi liberta Ixi Mindeu papai Era o que? Era o papai É É despedida Pessoa Essa aí da pra cada Tá insana O negócio Só sincero Opa aí cara Deixaram pra se revoltar É rebelião de presídio Presídio é coisa de presidiário Isso aí Não adianta Não adianta mangar O que o negócio Uuuu Esse era o que Dudu Era o que? Quinta a tapa Eu tava quinta dentro da rapeira A foice Não deixa a foice não Meu Deus do céu Só chinelada Só chinelada Nem como ele entrou aí dentro Desse caninho Cadê? Traga aqui pra ver Chega mais perto Mostra cá Aí sim hein papai Dê as honras aqui Pai aí galera Não sei se ela não tá vendo direito ou não Deixa eu ver aqui em cima Depois vê Na hora de amarrar A mostra né Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Agora no caminho trilhado De volta Ao caminho que já foi trilhado Há muito tempo No programa de hoje Largados para pescar Largados para pescar Tá armada velho Não acredito nisso Não velho Rapaz não Chega de lama não Tá armada Tá armada Tá armada Tá armada Você tá armada Mas será que o próximo tá armado? Vamos pro próximo Tá armada 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 Agora ele tá atento Vamos ver Vamos ver se é ele mesmo É Eita Meu Deus do céu Eita Mesmo valente Galerinha Aí galerinha Não sei se tá pra ver Tá armada Tá armada Ali tem uma cara Maribondato Peguei uma carreira Eu digo que é nada Agora que campozinho legal Que visãozinha legal Manguesal Aqui Ó Isso aqui de tardinho Assim quando o sol Começa a esquentar bastante Fica aquela areia gostosa De pisar Aquele negócio Maravilhoso Pra você deitar aqui Tomar um solzinho Esquentar aí O coiso E sem falar que o vento aqui É maravilhoso Graudinha Tem essa outra aqui Tá com ele Tá com ele Mais um aqui Aqui tá saindo Melhor do que ele Atrás Não tá saindo gigantão Não Mas Eu não posso Falar lá Em comparação Mas é assim mesmo Agora tá um local Bem bacana Tá Tá Lá ainda melhor Ainda lá 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 A gente tava lá Aqui Aqui parece Que foi Tipo Removida A ratura do lugar Essa daqui Ficou parecendo Isso Também Um a zero Desse gamum A ratura Bateu Sem gamum Olha galera Que aranha Bacana Aqui Olha Pra você tirar os pés Da sandália Andar Andar Olha pra aí Vou dar um 360 Aqui pra vocês verem Bom galera Olha Esses aqui Que vocês estão vendo Correndo aqui É É que são pequenos Aí É melhor soltar Do que Melhor soltar Do que ter que Levar pra casa Tá vendo aqui Que outra Que ganha Na liberdade Ele tá intimidado Com a câmera Não Ele tá querendo Me encarar Só porque Ficou dia A noite Na rapueira Vai-se embora Garoto Vai-se embora Vai descer Moleque Fizemos As últimas Ratoeiras Aqui Até que Bateu Aqui Vou dar Desespero Do momento Pro final É miudinho A gente solta É miudinho Galera Um tamanho Faz um óbvio Que Dudu Levaria Mas eu não Tô a fim De levar Eu preferi Soltar Deixa ele Embora Tchau garotão Esse buraco É mesmo Foi Esse galmão Aqui Tomei um bolo Ele tá Tapado Acontece Tem esse Outro Galmão Aqui Cara Esse galmão Aqui Cara Eu não sei Se realmente Ele caiu Ou não Porque Eu já tomei Diversos Bolos Aqui Esse Ele caiu Foi um milagre De Jesus Eu tô mais ou menos Há dois dias e meios Pra pegar Esse caranguejo E a surpresa Ele é Azul Ele é azul Busca também Tanto bolo Carotinho O menino é bonito A outra Não deu Meu Deus Aqui Agora Volta mais uma Na onde Volta mais uma Aqui Na frente Esse aqui A batida Deixar logo Aqui Já Estapado Aqui Esse Somio Eu já Soto ele Mesmo Aqui Eu risco Ter que levar Pra outro Lugar Uma baita Não É macho Tem um braço Grosso Garotinho Isso aí Eu especulei Que seria Pequenininho Que eu teria Que soltar Mas Aí pessoal Terminamos Já de Ajeitar Tudo aí Já Saca Aqui Já tá pronto O Alisson Já terminou Da amarradeira Ali O meu já tá Já aqui Prontinho A sacola Também já tá Pronta O do do também Já tá com tudo Pronto ali A força Já na lateral Minha força Ela tá aqui Aliás Não é minha De Jair Tá emprestado Nós terminamos De amarrar Ali A gente tá Indo pra casa Agora É só Eu queria agradecer A todos vocês Aí pela força Muito obrigadão Mesmo Hoje é nosso Vamos dizer assim Que seja o último Que a gente vai morrer Mas vai ser o último Vídeo de pescaria Por enquanto De ratoeira Talvez a gente possa Voltar aí Quando tiver um pouco Mais descansado Né Márcio Posso ocorrer Que a gente possa Ter voltando novamente Aí A gente tá aqui Finalizando E agradecendo aí Pela força Pela Ajuda que vocês Vêm nos dando aí Nesse canal Beleza Não se esquece Quem sabe Quem sabe Se Deus quiser A gente quebra Essa meta Chega nessa meta Não se esquece De se inscrever No canal Nosso irmão Alisson Tem algum recado Pra dar pro pessoal Aí Tá com uma cara Gente Ele tá cansado demais Ontem na hora Da ida pra casa Esse cara Até sentar Até eu Que sou mais Barrigudinho E ele é Magro Vou dizer assim Oi gente Tá vendo Eu tô sofrendo Preconceito Tá me chamando Eu não sou Barrigudinho não Eu sou gordo Meu Deus do céu Como é que eu Como é que eu posso Ajudar um ser humano Desse aqui Que fica com preconceito Comigo Me diga aí Um negócio desse Ele é o que Dudu? Rapaz Que é que eu sou gordo Né? É Eu sou gordo Né Dudu? E você Dudu? Tem algum recado Pra mandar pro pessoal De casa? Tem algum recado Pra mandar pro pessoal De casa? Falar alguma coisa aí Do dia de pesca O que foi que você achou? Que você achou Do dia de pesca aí? Foi bom? Foi bom demais Deu pra fazer quanto? Mais ou menos ainda? Já fez algum dinheirinho? Já vende Duas Duas Vendeu duas Duas e meia Ainda fez um em sessenta reais Ainda fez mais um dinheirinho aí pessoal Pra comprar A inteira do celular Né? Eu sei o que é que você achou Desse dia de pescaria aí Cansativo Foi benção Mas estamos cansado E é isso aí Vamos ficando por aqui Realmente De breve a gente tá voltando E Mostramos mais aí Das aventuras da gente aí pra vocês Falou pessoal Não se esquece de se inscrever no canal Certo? Visita o canal do nosso irmão aqui Que vai aparecer aqui Nesse vídeo aqui Nessa tela aqui Se inscrevam Vamos por essa tela aqui Então desçam na descrição E se inscrevam lá no canal Falou pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a vida De cada um de vocês Falou Tchau Tchau